É ela que me conduz, é ela que serve como um combustível para eu seguir em frente. Carrego Nossa Senhora não só como imagem, mas no meu coração também. Ela fala comigo. Ela me emociona, ela me toca, eu me sinto protegida. É bom falar com Deus a partir de um rosto de mulher. Ela é a grande mãe do Brasil. O Brasil começou a se entender como um país em torno dela. Nunca podia imaginar que Romaria fosse acontecer tudo isso que aconteceu. Eu acredito que ela seja uma das músicas mais importantes da minha história. É muito especial. Como se fosse uma prece. Toca e vira, vira fora a nossa. Senhora minha aparecida. Sem música não há religião. Sem música não há Deus. É de sonho e de pó. O destino de um sol, feito eu, perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó. É de laço e de nó, de gibeira ou de ló. Dessa vida cumprida a só. Soca e vira, vira fora a nossa. Soca e vira, vira fora a nossa senhora de aparecida. O meu pai foi peão. Minha mãe. Minha mãe. Minha mãe. Solidão. Meus irmão. Meus irmãos. Minha mãe. 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 Só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou Caimira, vira por a nossa senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou Caimira, vira por a nossa senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou Caimira, vira por a nossa senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou Caimira, vira por a nossa senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. A minha vida. Sou Caimira, vira por a nossa senhora de Aparecida. Legenda Adriana Zanotto